Oi, eu sou a Bels, estou aqui hoje para recomendar para vocês livros únicos que você não consegue largar até acabar. E esse dia surgiu da tag livros únicos, que eu deixei aqui linkado nos cards para vocês lerem. Trouxe alguns livros, separei seis, tentei fazer uma seleção mais eclética de gênero, não sei se consegui, mas vamos lá. O primeiro que eu separei aqui é Sobre Escrita, do Stephen King, que eu já recomendei esse livro no começo do ano, no vídeo de livros de não-ficção, que foi para a maratona de carnaval que a gente fez com a Tailândia e com a Carol, do Desse Minha Histórias e tem que ler. E eu vou deixar linkado aqui também em cima, se vocês quiserem mais livros de não-ficção. Mas esse livro aqui eu estou trazendo porque um vídeo de recomendação minha, ainda mais de livros únicos, não podia deixar de ter um livro de não-ficção, porque, como eu já disse aqui inúmeras vezes, eu adoro não-ficção. Eu acho que esse livro é um ótimo livro para quem quer ler não-ficção, mas tem um pouquinho de medo, ou não sabe por onde começar, ou tem, não sei, qualquer motivo. Esse livro aqui eu acho que é um bom lugar. Mesmo que você não seja, sei lá, não queira escrever, ou se você não seja o maior fã de Stephen King e do universo, você sabe, tem lido um ou dois livros de não-ficção, mas não faça muito questão. Mesmo assim, eu acho que esse é um bom livro para a pessoa ler, é uma boa leitura, sabe? Podem ver, né, que aqui tem inúmeras marcações, porque esse livro é genial. E aqui o Stephen King, na maior parte dele, acho que em 70% do livro, ele está contando um pouco da história dele. É meio tipo autobiográfico, mas ele está falando da história dele com a escrita, como ele começou a ter esse desejo de escrever, quais foram os primeiros livros, como foram as primeiras experiências literárias oficiais dele com editoras, com todas essas coisas, como foi a venda do primeiro livro dele, e todos esses pedaços, como ele faz agora, como são as táticas dele, que ele tem para si mesmo, para escrever e tudo mais. E só no final, nesses últimos 30% do livro, que ele vai falar mais sobre como escrever, sobre algumas dicas básicas, sobre o que ele acha que funciona, mas em nenhum momento ele fica assim, pegando regras, sabe? Tipo, você nunca pode fazer isso, se você quer escrever alguma coisa, você tem que fazer isso. Eu acho uma leitura muito legal, é interessante, passa rapidinho, que é bem curtinho o livro. Leiam, se fiquem sobre a escrita, que vocês leem fácil, fácil, em um final de semana. E essa é uma coisa, né, que eu tentei fazer com a maioria dos livros que eu estou recomendando, que vocês possam pegar o final de semana para ler, alguns vocês conseguem ler até poucas horas em dia, outros nos dois dias, depende do ritmo de vocês. E todo o link para todos esses livros vai estar aqui na caixa de descrição, aqui embaixo, para caso vocês se interesse em comprar, né, vocês comprando pelo nosso link, vocês nos ajudam. E aproveitando essa pauta, também já aproveita para curtir esse vídeo e compartilhar, porque já ajuda a gente também. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. A próxima recomendação é um livro que eu acho que eu não mencionei aqui, apesar de eu já ter mencionado o autor, mas é a Biblioteca Mágica de Bibi Boki, que também é bem curtinho. Esse livro, na verdade, é um livro Infanto Juvenil, do Justin Gardner, que, novamente, é o escritor de um de Sofia e de A do Coringa, que eu mencionei no vídeo passado, que vai estar linkado aqui nos cards para vocês. E esse daqui é do Justin Gardner com o Klaus Hagerap, sei lá, alguma coisa assim, por fim, né, nomes noruegueses. E aqui ele vai seguir dois primos, deixa eu lembrar o nome, é Niels e Beritz. Esses dois primos, eles passam parte do verão juntos e quando eles voltam para casa, eles decidem ficar enviando um caderno entre si, sabe? Um pega, escreve o que deseja nele e envia para a prima, a prima lê e escreve a resposta nesse caderno e devolve e tudo mais. E aqui eles vão, nessa coisa de ficar mandando essas cartas, começam a acontecer coisas, mas não apenas com um deles, com os dois. E eles começam a conversar sobre isso e acabam se encontrando para tentar resolver. E é maravilhoso, eu não quero falar muito, porque eu acho que a graça desse livro é muito você descobrindo, você fica, eu surpreso pelas coisas e o final é realmente surpreendente. E aqui é um contemporâneo, mas ele mistura um pouco de surrealismo mágico, surrealismo mágico, de realismo mágico. Eu acho que foi assim, né, que eu consegui enfiar um pouquinho de fantasia aqui, porque geralmente livros de fantasia, mesmo de ser muito bons, os livros são maiores e a pessoa leva mais tempo para ler. Esse aqui é um livro curtinho, Infanto Juvenil, que fala sobre biblioteca, livros e tem essa pegadinha de realismo mágico, que eu acho que dá esse toque de fantasia. E é maravilhoso, eu acho que liso daqui em quatro horas, por aí. Para os livros que eu vou mencionar, é Todo Luz Que Não Podemos Ver, do Anthony Doer. E esse livro aqui é o maior, que tem nessa pequena lista de seis livros, né, é grossinho, mas eu coloquei ele aqui porque, apesar de ele ser enorme, porque ele é alto e ele é grossinho, os capítulos são bem curtos, a maioria dos capítulos são bem curtos, por exemplo, de duas, três páginas, acho que tem um que até não chega nem a ser uma página direito. E essa leitura é muito fluida. A história passa na Segunda Guerra Mundial e vamos acompanhar duas crianças e como essas crianças crescem com essa guerra começando a se desenvolver até estourar realmente na Segunda Guerra Mundial. E uma dessas crianças é uma garota cega na França e o outro é um garoto alemão na Alemanha nazista, que vai se tornar um soldado nazista. E, eventualmente, né, esses dois pontos de vista vão se encontrar aqui e é muito legal. Fala bastante sobre leituras, sobre o ser humano, sobre a natureza humana, na verdade, e uma coisa que eu gostei muito nesse livro é que ele realmente mostra os dois lados. É de soldados nazistas, porque, assim, né, é muito difícil tentar ver os dois lados em algo como a Segunda Guerra Mundial, né, que dizimou milhares e milhares e mais milhares de pessoas. É mais uma coisa que livros, assim, geralmente... Não é nem que faz entender, mas é que eles colocam, assim, querendo que você assuma, sabe? É que todos os soldados nazistas eram maus e estavam nisso porque queriam e queriam realmente derrubar todo mundo. E aqui mostra que tem um outro lado. Como o garoto que a gente acompanha aqui, ele acaba se tornando soldado, vai mostrando os medos, a situação, como eles estavam, a relação com a família, como ter essa lavagem cerebral pra eles acabarem naquela situação, sabe? Então, achei muito legal. Também mostra outro lado que, não é só porque os aliados eram do bem, que eles faziam coisas certas, sabe? Só coisas certas e estavam sempre certas. Então, o final aqui mostra cenas horríveis praticadas pelos soldados russos. E, enfim, é maravilhoso, você lê rapidinho, você realmente dá pra ler em um final de semana, apesar do tamanho dele, porque, né, como eu disse, os capítulos são bem curtos, a leitura é bem fluida. Você sempre fica com os capítulos são curtos, você sempre fica, não, vou ler só mais um, vou ler só mais um, porque você realmente fica desesperado pra saber o que vai acontecer e como essa história vai terminar. E, sério, vale muito a pena. Eu tô... Tô mexendo um pouco, acho que minha coluna está doendo, então. Mas eu não consegui achar uma posição legal pra ela. Me perdoem, né, se eu estiver mudando o ângulo e batendo na câmera. Enfim, O próximo livro que eu quero falar, também já mencionei aqui, algumas vezes, mas é Lugares Escuros, de Aguilha Flynn. E, novamente, eu mostro esse livro porque é o livro que eu tenho uma cópia física. Mas eu acho que pode ser tanto Lugares Escuros, quanto Garotas em Placo, quanto Objetos Cortantes, acho que qualquer um deles, se você quiser ler um thriller, você tá bem servido, sabe, pra pegar e ler em um dia, em um final de semana. E esse daqui, como eu já falei em vários vídeos, eu acho que até no meu último vídeo eu já falei desse livro, aqui a gente vai seguir, aliás, acho que eu nem cheguei a falar exatamente do plot, mas, enfim, aqui a gente vai seguir a Lib Day, e, na verdade, o livro começa num passado, com o assassinato da família dela, e depois vai pra exemplo, que sempre vai ficar nessa, nesse vai e vem, nesse livro, vamos ter uma cena do passado e aí mostrar como tá no presente. Então, começa com o assassinato da família dela, e aí a gente já vai ver o que aconteceu com a Lib, que foi a única sobrevivente desse assassinato em massa lá da família, sabe, desse massacre. E ela cresceu e tudo mais, tenta ainda viver do lucro que ela conseguiu fazendo, dando entrevistas, por ser a única sobrevivente, porque vocês sabem, todo mundo gosta de fazer sensacionalismo com essas coisas, principalmente nos Estados Unidos, então ela ainda tem um fundo que o pessoal fazia doações e tudo mais, e ela sobrevive disso, ela com uma característica muito grande da Gillian Flynn, que ela não faz personagens femininos que sejam sempre amáveis, adoráveis, perfeitos, ela realmente constrói personagens que parecem reais, e a Lib é super detestável. então, ela vai ficar acompanhando isso, aí como eu disse, fica em presente, passado, presente, então toda vez que volta para o passado para contar alguma coisa que aconteceu antes do assassinato, e depois das consequências, você fica, você constrói uma nova teoria, e aí no próximo capítulo essa teoria se defaz completamente e fica assim até o fim do livro, então se preparem porque é fantástico. eu já tive um não-ficção, já tive um contemporâneo com o realismo mágico que puxa para a fantasia, já tive um histórico que é Segunda Guerra Mundial, agora um thriller, e vou falar de um contemporâneo que é só contemporâneo, que é um romance, que é o 15 dias do Vitor Martins, esse livro aqui já tem resenha, vou deixar aqui nos cards para vocês, esse livro aqui é muito fofo, é absurdamente fofo, e super curto, então com certeza dá para ler rapidinho e você fica muito apaixonada pelos personagens, pela construção da história, então você com certeza não quer largar esse livro até terminar, e aqui a gente vai seguir o... cara, eu esqueci o nome dele, o Felipe, a gente vai seguir o Felipe, que é um adolescente, né, no ensino médio, e ele acaba de entrar nas férias de meio de ano, ele precisava que ele tinha esse tempo só para ele, e ele descobre que o vizinho super gato dele também da mesma idade, com quem ele costumava ser amigos e ele tem um crush enorme, vai passar 15 dias na casa dele, então a gente vai acompanhar essa história dos dois e como eles vão se aproximando e se tornando amigos até que, né, sentimentos se desenvolvem, e é muito fofo, é muito fofo, sério, leiam. E agora, o último livro que eu quero recomendar pode ser levemente polêmico para aqueles que são extremamente religiosos, principalmente católicos, mas é muito bom, eu acho que, né, entrando nesse clima de Natal que está chegando, né, de novembro, já, é A Noite Infeliz, do Seth Graham Smith, e esse daqui é o mesmo autor de Orgulho, Preconceito e Zumbis, e acho que é algum outro que eu não lembro o nome, e esse daqui é a versão dele, né, da da semente de Jesus e dos três reis magos e Maria, José, etc, e, cara, é genial. Eu já quero começar dizendo que minha mãe, que é extremamente católica, irritantemente católica, adorou esse livro, ela gostou de como ele construiu a história, como ele finalizou, como ele caracterizou as pessoas, então, sério, é maravilhoso. Ele realmente pegou as... Ah, lembrei o outro nome do livro que ele escreveu, Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, que também é dele. Enfim, e aqui a gente vai acompanhar, principalmente, acho que é Balthazar, é, vai acompanhar Balthazar, que ele é um ladrão, ele é um assassino, ele consegue escapar lá da prisão, e ele acaba se deparando com Jesus e Maria e o menino Jesus, né, praticamente, ela tendo a acabar de parir, e, aliás, ela ainda está no grávida, e ele vai ajudar Maria e José a fugir para poder salvar Maria, né, porque ele fica, caramba, eu vou deixar uma mulher grávida ser assassinada pelo cara que é só um louco, que é matar todos os bebês porque pensa que alguém vai tirá-la do trono, sabe, então ele vai, apesar de ser um assassino, apesar de ser um ladrão, ele precisa ajudar Maria e José, então ele acompanha os dois, os protege, e ele fica super sério com essa coisa, tipo, meu filho, você realmente acreditou que ela engravidou do Espírito Santo, ela, tipo, com certeza, deu para alguém, sabe, engravidou, e você está sendo uma né de acreditar nessa história, e é basicamente assim que ele pensa, e ele fala isso para José também, ele fala isso para Maria, e é muito legal esse livro, é muito legal, faz muito tempo que eu li, estou até com vontade de reler, porque, né, está no clima natalino, e é isso, o vídeo ficou longo para porra, mas espero que vocês gostem, e se vocês já leram o livro, como sempre, me contem aqui embaixo, se vocês têm curiosidade, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de me falar, de dar um curtir no vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal, e todas essas coisas, é isso, a gente se vê na próxima, tchau!